Para a Rússia e CDs, Jotinha Divulgações Jotinha Divulgações, com moral E eu vou te levar para dançar um forró Te levantar poeira, sanfoneira, rocha e nó E eu vou te levar para dançar um forró Te levantar poeira, sanfoneira, rocha e nó E hoje vou dar virode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virode, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, bota pro vaqueiro, na revoadinha Ou vem, na macetada que eu vou na botadinha Bota pro vaqueiro, na revoadinha Ou vem, na macetada que eu vou na botadinha Bota pro vaqueiro, na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Bota pro vaqueiro, na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Bora nessa cana! Bora DJ Nailton! E eu vou te levar para dançar o forró Te levanta a poeira, a samponeira, a rocha, o nó E eu vou te levar para dançar o forró Te levanta a poeira, a samponeira, a rocha, o nó E hoje vou dar viró, devo namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, bota pro vaqueiro, na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Bota pro vaqueiro, na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Bota pro vaqueiro, na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Bota pro vaqueiro, na revoadinha É morena, sacana, pra você! Bota pro vaqueiro, na revoadinha Bota pro vaqueiro, na revoadinha Simbora! Morena, sacana Jotinha divulgações, o moral Não vou mais me submeter A ficar mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Olhe eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E aí quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez E mais uma vez E mais uma vez Olhe eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Yeah Sucesso Vai morena Sacana Segue o piseiro Alô galera do Paredão Mundial Superson Mas hoje eu compro o desmanteiro Namora, dança, piseiro Hoje eu chego em casa, beba, putaria Vai rolar Pega geral na pista Morena, loira e rurinha Hoje a noite vira dia Cachaça não vai faltar Eu compro o desmanteiro Namora, dança, piseiro Hoje eu chego em casa, beba, putaria Vai rolar Pega geral na pista Morena, loira e rurinha Hoje a noite vira dia Vou botar, é pra torar Botar, é pra torar Botar, é pra torar É pra tocar no Paredão Mas hoje eu compro o desmanteiro Namora, dança, piseiro Hoje eu chego em casa, beba, putaria Vai rolar Pega geral na pista Morena, loira e rurinha Hoje a noite vira dia Cachaça não vai faltar Eu compro o desmanteiro Namora, dança, piseiro Hoje eu chego em casa, beba, putaria Vai rolar Pega geral na pista Morena, loira e rurinha Hoje a noite vira dia Vou botar, é pra torar Botar, é pra torar Botar, é pra torar Segue o piseiro Morena, sacana Eu disse Oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passo já pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota forró Por ano, é dois pra lá E dois pra cá Ei, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passo já pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota forró Por ano, é dois pra lá E dois pra cá E é no meu gobola Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobola No meu gobola No ar bem geladinho No escurinho Nós namora No meu gobola No meu gobola Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobola No meu gobola No ar bem geladinho, no escurinho, nós namora No meu gobola, no meu gobola Eu disse, oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a forró, furando, é dois pra lá e dois pra cá Ei gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a forró, furando, é dois pra lá e dois pra cá E é no meu gobola Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobola, no meu gobola No ar bem geladinho, no escurinho, nós namora No meu gobola, no meu gobola Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobola, no meu gobola No ar bem geladinho, no escurinho, nós namora No meu gobola, no meu gobola Simbora Morena sacana pra você Vem Por você eu bebo um mar De cá no dia Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Eita morena Morena sacana ao vivo Chama no piseiro É se vem Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar E o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo Solta a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você Por você eu bebo um mar De cá no dia Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo um mar De cá no dia Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Eduardo, divulgações Olha nessa cana no piseiro Chama que é pressão Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O seu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo, solta a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu quero você Por você eu bebo o mar De cá no dia Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar De cá no dia Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Erupção Faço um assalto e roubo o seu coração Eita morena Morena sacana Essa é sucesso E se apaixonava, hein? Oh, 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 oh Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussua, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o humor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Morena sacana Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo E o que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco E o que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso A letra dessa música é realidade de muitos relacionamentos Escuta aí Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de eu Eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Veja minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Morena sacana No piseiro apaixonado Eita nós Pensar se antes de ter feito o que chama de eu Eu chamo de escolher Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Veja minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um gosta Já que cê ter mentido Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa Chama morena De cê ter mentido Morena Sacana Alô Dudu Cedês Que leve de um garçom Que leve de um garçom Já passei pelo ruim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor Sabe o amor que desprezo Outra alguém valorizou Perdi meu tempo Quando te amei Eu soube Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama 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 Segue o pise Alô Anderson Divulgações Meu coração já aprendeu Tanta porrada E ele percebeu E você não amava eu Dei sentimentos a quem não mereceu Agora vem me procurar Vem me procurar Mesmo depois de me usar Depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor Que desprezo Outra alguém Valorizou Perdi meu tempo Quando te amei Eu sofri Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama 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 E sabe o amor Que desprezo Outra alguém Valorizou Perdi meu tempo Quando te amei Eu sofri Mas encontrei Mas encontrei Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim E me ama Quem gosta de mim Seguro sucesso, eita morena Vem, que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro donado pra ganhar o pão Eu não tenho tostão Vem, que pena que eu não posso dar Um anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Vem, se vem Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e nos passar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Para Eduardo, divulgação e chamando a pressão Morena, sacana, viva! Eita nós! Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro donado pra ganhar o pão Eu não tenho real Eita! Que pena que eu não posso dar Um anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Vem com a morena! Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua visão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Demais Pegou pesado Fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Pegou pesado Aplanda demais Se colocou Aplanda demais Aplanda demais Deia Se colocou Aplanda demais Música Esse é o segundo série dos nomes Gravado ao vivo pra toda essa massa Viva a galera Música O homem é pra ser macho Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Música Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É quando eu sou que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar Morroja os nobres Gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simbora Música Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namora e amor Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Vamos namorar Oi Assim eu não fico de fora Tchau